Eu gosto de trazer para vocês receitas práticas e criativas. E hoje eu vou ensinar uma verrine de cheesecake de goiabada. Você sabe o que é uma verrine? Nada mais é do que um doce no pote. Vamos iniciar nossa receita com a bolacha de maisena. Aqui ela já está triturada, mas é simples. É só colocar um pouquinho no liquidificador. Vou acrescentar a essa bolacha triturada um pouquinho de manteiga. Eu vou dizer que é muito melhor fazer essa misturinha aqui com as mãos. Essa mistura é só levar por alguns minutos ao forno, para ficar um pouquinho mais crocante. Agora vamos ao recheio da nossa verrine. Temos cream cheese e vamos acrescentar um pouquinho de açúcar. Aqui eu estou utilizando um saco de confeiteiro para facilitar na hora de colocar no vidrinho. Porém, pode ser qualquer saquinho que você tenha em casa, próprio para a culinária, ou mesmo a colher. Agora é a hora de montar a nossa sobremesa. Começamos com a nossa farocinha de bolacha de maisena. Em seguida, colocamos o nosso creme de queijo. Aqui a gente tem goiabada dissolvida com um pouquinho de água. E é claro que uma camada não é o suficiente. Vamos montar mais uma? Está pronta a nossa verrine. Agora é a sua vez de usar a sua imaginação e a sua criatividade. Fique à vontade e delicice. 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 Fique à vontade e delicice.